Sua central de alarme tá disparando sozinha? Então vem comigo que hoje eu vou dar 6 dicas pra você resolver esses problemas, beleza? E pra você que tá com a central normal, acompanha esse vídeo pra evitar futuras dores de cabeça. Tudo que eu vou mostrar aqui é bem simples de fazer, tá? Não precisa ser nenhum expert pra fazer essas coisas. Então, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu me chamo Jefferson e aqui a gente fala sobre segurança eletrônica, redes e telecomunicação. Recentemente, recebi um chamado de uma cliente que ela tava falando que não tava mais conseguindo dormir direito. Tava acordando durante a noite assustada e o motivo era a central de alarme dela que tava disparando sozinha. Ela falou que não tinha um horário certo, mas chegava determinado momento da noite, a central simplesmente ia disparar. Puxava nas câmeras, não tinha nada e então ela ficava suspeitando o que podia ser. Não sei, talvez algum animal que passou ou algo do tipo. Fui lá pra resolver esse problema dela e chegando lá descobri que o problema era muito simples. Era uma besteirinha de nada. Era simplesmente a bateria do sensor sem fio, que tava fraca. Então a gente foi, fez a troca dessa bateria e pronto. Depois disso, ela conseguiu dormir normalmente. Então, pensando nisso, eu falei, pô, vou fazer um vídeo pra ajudar porque eu tô vendo que isso é muito comum de acontecer. A central dispara durante a noite ou qualquer momento do dia. E aí você vai verificar, não é nada, né? Nada, quero dizer assim, não é nenhuma invasão ou algo do tipo. Então, eu separei então seis coisas aqui, tá? Que você pode estar fazendo pra evitar essas dores de cabeça. E vamos lá, vamos mostrar então dica número um. Então, a dica número um é essa que eu acabei de falar do meu cliente. É importante você verificar a bateria dos seus sensores sem fio. Por quê? Você vai e aciona a central. Então, esse sensor sem fio tá em comunicação ali com a central o tempo todo. Enviando sinal, né? E recebendo. Então, assim que tem um corte, né? Então, assim que a bateria fica fraca, ela acaba cortando esse sinal, essa comunicação entre a central de alarme. Fazendo com que tenha disparo. A questão é, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, se for um sensor de abertura, talvez vai demorar um pouco mais pra você perceber. Às vezes você tá armando sua central, porém o sensor de abertura nem tá mais ligado à central. Então, alguém poderia abrir a porta, entrar na casa, que a central simplesmente não iria disparar. Diferente do sensor de presença, tá mandando sinal ali o tempo todo. Porém, tendo corte, a central já vai avisar na hora. A questão é que isso pode acontecer a qualquer horário, né? Então, é super importante você verificar como que tá o nível de bateria dos sensores, tá bom? E bem, pra você testar a bateria é bem simples. Você só vai precisar de um multímetro, tá? O multímetro é esse aparelhinho que eu tô deixando aqui, ó. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor como que se usa o multímetro pra fazer esses testes, tá? Então, a gente testaria bateria de alarme. A gente pode testar a fonte de câmera também, tá bom? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você acha dessa ideia. Então, dica número 2. Evitar deixar objetos na frente do sensor. Às vezes a gente tem alguns sensores, né, pela casa. E a gente acaba colocando algumas coisas na frente. No caso do sensor externo, às vezes pode ser um varal de roupa, algo do tipo. E bem, conforme vai tendo movimento ali, isso pode fazer com que a central dispare, tá? Então, tem que sempre tomar muito cuidado. A mesma coisa serve pra sensores internos, tá? Dentro da casa. Evitar colocar vaso, livro, objetos em geral na frente. Primeiro que isso atrapalha a leitura do sensor. E outra que dependendo do objeto que for colocar, se ele for um objeto que fica se movimentando ou gere um calor, isso pode fazer com que a central dispare. Dica número 3. Sensor mal instalado ou errado pra aquele tipo de ambiente. Bem, às vezes por falta de informação, a gente acaba comprando um sensor comum, achando que era tudo igual. Porém, quando vai ver, esse sensor não nos atende. Por quê? Porque a gente tem algum pet, né? Então, a gente tem um gato, um cachorro. E aí teria que ter um sensor específico pra isso, tá? Os sensores pet, eles têm um limite, né, de peso. Então, pra animais, vai, de exemplo, até 35 quilos, ele não vai disparar. Dispararia pra cima disso, né? Então, isso seria o ideal. Outra coisa também que é comum as pessoas cometerem o erro é de colocar o sensor virado diretamente pra uma janela. E aí esse sensor fica recebendo luz diretamente nele. Ou aquele ambiente aquece muito. E isso faz com que tenha o disparo em falso, tá bom? Então, muito cuidado. Dica número 4, verificar a bateria da central de alarme. Sim, a bateria interna da central, tá bom? Lá na primeira dica eu falei sobre verificar a bateria dos sensores. E agora eu vou falar da importância de verificar a bateria da central. Bem, a central, caso falte energia, ela tem a bateria pra continuar alimentando, né? Continuar funcionando. E assim, se não ficar com sua casa desprotegida. Porém, a bateria tem mais uma função, que é auxiliar alguns dispositivos. Como a sirene, um exemplo lá, teve um disparo. A sirene, ela utiliza a energia da central e da bateria pra gerar o som. Então, quando a bateria tá fraca, acaba interferindo em algumas funções. Como o próprio disparo, né? E outra coisa também que pode acontecer, é dessa bateria ficar dando como fuga. Se a central, ela identifica esse tipo de problema, então pode ser que ela identificou esse problema. Ah, tá tendo fuga de energia aqui por parte da bateria. E ela arma, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo trocar a bateria, pelo menos, a cada um ano. Acho que é assim, é... Acho que é o ideal. Tem gente que eu já vi ficar com a bateria mais tempo, a bateria aguentar, armazenar a carga. Mas a média mesmo que eu vejo é em torno de um ano. Então, verifica. Pra verificar, é igualzinho, tá? Você vai utilizar o multímetro. E aí, você vai conseguir ver se ela tá armazenando mesmo. Na frente dela, vem marcando quanto que ela tem que medir. Geralmente, é 12 volts. Algumas, eu já vi chegar a 13, 13 e pouquinho. Geralmente, é o ideal, tá? Abaixo disso, significa que sua bateria não tá recarregando ou não tá segurando a carga. Então, verifique isso, porque é muito importante. Dica número 5. Cuidado com cabos danificados. Bem, a central, ela trabalha no circuito fechado, né? Então, imagina assim, falando de forma simples, ela envia o sinal do ponto A e recebe aqui no ponto B. Quando tem um movimento, ela corta esse sinal. Porém, se o cabo tiver danificado, pode acontecer a mesma coisa. Então, a central, ela vai entender que mandei o sinal aqui e não chegou, opa, aconteceu alguma coisa e vai e dispara. Centrais de alarme, geralmente, identificam, tá? Quando o cabo é cortado ou algo do tipo. Então, o fato dele tá danificado, às vezes, simplesmente, só tá leve machucado, né? Vamos falar assim. Porém, tá encostando em outra estrutura, algo do tipo, que faz com que esse sinal não retorne pra central. Vá até o sensor e não retorne. Então, tem que ficar muito atento. Bem, como você pode ver, se o fio tá ruim ou não. Primeira coisa, faça um teste de continuidade com o multímetro. Você vai usar bastante o multímetro, tá? Ele é muito importante, principalmente, pra gente fazer esses testes, pra ter certeza de como que tá o fio, como que tá a bateria. Então, toma cuidado com o cabo que tá exposto no ambiente. Então, aquele cabo, sei lá, você esticou, tá tomando sol, chuva, não tem nenhuma proteção. Verifica se ele não tá quebrado em algum canto, oxidado ou machucado mesmo, né? Porque isso pode gerar disparo em falso no seu central, tá bom? Dica número seis. Seis. Bem, essa daqui é a última dica, né? E que é, chame um técnico, tá? A vantagem de você chamar um técnico é que ele vai poder fazer todos esses testes anteriores, né? Ele vai ter ferramenta específica pra isso, né? Ele vai ter conhecimento, né, pra isso. Então, pode ser até que ele encontre algo que você passou despercebido ali, você não conseguiu ver. Outra coisa, ele vai poder dizer melhor, né? Ah, qual que é o sensor que vai pra aquele determinado ambiente? O que é que você pode fazer pra melhorar essa situação? E, bem, pelo menos é dessa forma que eu costumo trabalhar, né? Aqui com a minha empresa na HelpNet. Sempre que o cliente me chama pra fazer uma preventiva ou algo do tipo, eu verifico tudo isso. E caso eu veja que tem algo que possa agregar pra ele, né? Eu vou e passo. Como, por exemplo, um cliente que tava tendo dificuldade de armar a central, né? Devido à distância. E aí eu fui lá e passei pra ele um receptor, né? Ficou mais fácil pra ele, ele conseguiu acionar lá da frente da casa dele. Os sensores sem fio passaram a não ter falhas, porque eu melhorei o sinal naquele ambiente, né? Então, foi graças à visita técnica que eu consegui acabar com a dor de cabeça daquele cliente. Então, bem, essas foram as dicas, né? Seis dicas aqui. Espero que isso te ajude, tá? Resolva o seu problema. Caso você esteja com sua central aí disparando ou algo do tipo. Busca verificar essas coisas que eu falei. Porque, assim, disparo em falso de central de alarme geralmente é besteirinha. Alguma coisa que a gente tá deixando passar, algum sensor que foi mal instalado. Verifica isso direitinho, tá? E deixa aí nos comentários se eu consegui te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Compartilha esse vídeo. Dessa forma, você me ajuda a crescer e a levar meu conteúdo para mais pessoas. E é isso aí. Tchau!